Ó, uma mulher tentou invadir um pronto-socorro pilotando uma moto. Olha o que deu! Ela reclamava da demora do atendimento da sogra. Durante o ocorrido, funcionários e pacientes que estavam no local fecharam as grades que dão acesso às salas de atendimento. Ainda assim, ela permaneceu na recepção acelerando a moto e buzinando. A polícia foi chamada e conteve a mulher. A Secretaria de Saúde afirma que mesmo depois do início da consulta, a mulher continuou tumultuando o local. O caso vem de Pirarucura, lá no Piauí.